Em comemoração, o décimo aniversário do 58º Batalhão de Polícia Militar foi lançada no Vale do Aço a Operação Lex Passimonia com ações de repressão qualificada e ostensividade, né? Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Gisele Ferreira pra contar sobre essa operação, é com o nome em latim, né Gisele? É com o nome latim, Culex Passimonia, mas que significa tudo deve ser feito bem e da forma mais simples possível e o Batalhão de Coronel Fabriciano comemora hoje 10 anos desde a implantação no município e pra comemorar, nada melhor do que uma operação em toda a região não é somente em Coronel Fabriciano não, mas em toda a região todos os municípios aqui da região do Vale do Aço está contando com essa operação São 50 militares que foram designados pra essa ação hoje em comemoração aos 10 anos do batalhão que vai até o fim do dia A operação conta com o apoio da aeronave da 5ª Base Regional de Aviação do Estado e das rondas ostensivas com cães do 14º Batalhão de Polícia Militar durante a manhã foram cumpridos mandados de prisão e também verificação de denúncias pelo 181 e também a operação presença dos policiais militares em corredores os principais corredores aqui da região do Vale do Aço o balanço da operação será divulgado no fim do dia então né, as pessoas que porventura verem o helicóptero da Polícia Militar pode saber que é por causa desta operação que está acontecendo hoje em comemoração aos 10 anos do batalhão da PM em Coronel Fabriciano, Nico tá dado o recado né Gisele, a aeronave vai passar pelos ares aí né é, não assusta não, é a polícia mostrando de forma ostensiva a sua presença né obrigado viu Gisele, felicidades a todos os militares aí dessa família né que tem emprestado um grande serviço para a Coronel Fabriciano